Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, sei que a vida não é, só de momentos bons, é a tempos difíceis, a vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus, porque a gente colocou a nossa fé em ação, quer dizer, porque eu não sou super homem, então eu estou sujeito a tudo que acontece, o que Deus com certeza enviou, esse monte de gente para cuidar de mim, esse monte de amigos e parentes, porque eu creio em um Deus forte e poderoso, e eu tenho esse monte de amigos e parentes orando por mim, e não vai ser uma venceira que vai me derrubar não, pego o cara errado. Meu amor, feliz aniversário, espero que você melhore logo, e eu não vou falar mais, senão eu vou chorar. Estou nesse dia aqui muito especial, aniversário do meu pai, saber que ele está bem, que ele está com a gente, com a família, está contente, ele é forte, deixa a gente feliz, eu queria falar que eu amo muito ele, e ele poderia falar que ele vai sair dessa, mas eu já estou falando que ele já saiu dessa. Em nome de Jesus, Deus é muito bom com a gente, e eu amo muito ele, certo? Eu sou grata a Deus por fazer parte dessa família linda. Agradeço a Deus pela vida do Jonathan, por ele estar bem, e tudo é um propósito de Deus, e saber que o amor da família, dos amigos, só cresceu, e que ele vai sair dessa, rápido, em nome de Jesus, que nós cremos, amém. Jonathan, nós estamos aqui no seu aniversário para te desejar muitas felicidades, e que você tenha muitos anos de vida ainda. Sabemos da dificuldade, mas tenho certeza que você vai vencer em Cristo Jesus. Isso aí, um beijo, um abraço do Giovesi, e do Bartolomeu para você, tá? Obrigado. Ô, João, nós estamos aqui porque hoje o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida, que você para nós hoje é o maior presente. Deus te abençoe, que dê muitos anos de vida, e que nós vivamos uma vida, uma família unida, e muito mais do que isso, diante da presença do Senhor. Um beijão, muitos anos de vida, um abraço. Tchau. 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 Queria te desejar um feliz aniversário. Nesse dia, primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor está com a gente, e a gente tem certeza que o Senhor vai se recuperar o mais rápido possível. A gente está orando com a sede para Deus, e estamos fazendo o possível e o impossível para ver o Senhor recuperado. Tu sabe como eu te amo. Obrigado, tio. Eu quero que o tio fique bem logo, e o São Paulo vença um pouco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tio, desejo para você muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estamos todos aqui, é uma bagunça, todo mundo falando, mas essa é a nossa família. Se não for assim, um rindo, um falando, e tendo essa comunhão, não é a nossa família. Nós todos te amamos. Eu, como a sobrinha, a primogênita, falo em nome de todos. Um beijo. Te amo. Feliz aniversário. Bom, eu estou aqui no aniversário do meu tio para prestigiar mais um ano de vida, e agradecer a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, nós podermos comemorar aqui. E eu estou muito feliz de ver o meu tio, cada vez melhor, se reestabelecendo. Queria dizer que eu amo muito ele. Te amo muito, viu, tio? Parabéns, tio. Eu te amo. Eu te amo. Tchau, Domana, eu te amo um beijinho. Tchau. Nós estamos aqui para comemorar o aniversário do tio. E para dizer que nós amamos muito ele, que esse foi o melhor beijo da minha vida. E que nós amamos muito ele, que esse é um momento muito importante. E que nós desejamos tudo de bom para ele, e que... Deus continue restaurando a saúde dele. Com certeza ele está restaurando. Amém? Tio, que Deus te abençoe muito. Muitos anos de vida. Que você saia rápido. Um beijão. E estamos sempre junto com você. Beijão. Bem, eu estou aqui na casa do meu amigo Natan, que hoje comemora mais um ano de vida. Não está tão bem como deveria estar. Mas tenha certeza, Natan, que isso que aconteceu com você, Deus preparou para que você pudesse unir mais a sua família. Tenho certeza que Deus fez, e ele sabe o que está fazendo. Que você não é mal pessoa, não é merecedor disso, que está acontecendo. Eu estou aqui para dar um parabéns para o meu tio. Mais um ano, que Deus abençoe a vida dele. E que a gente possa passar muitos outros aqui junto com ele. Oi, tio. Que Deus te abençoe. Possa fazer sua recuperação o mais rápido possível. E que possa te dar muito e muitos anos. A gente vai comemorar o aniversário do tio de Natan. E por isso que a gente está aqui. Oi, tio. Você sabe que a gente adora o microfone. Estamos aqui reunidos para te dar um feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Um beijo. Um beijo. Parabéns. Que Deus te abençoe grandemente. Que você melhore logo para cuidar cada vez mais da gente. Um beijo. Olá, Natan. É muito bom estar aqui. Mais um ano de vida que você está completando. Que o Senhor possa estar contigo. Te recuperando. Abençoando a tua vida e a tua família. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto contigo. Eu e a minha família. Valeu. Tio de Natan, parabéns. Muitas felicidades. Que Deus possa estar te abençoando sempre. Como Ele já está. E que você possa ter muitos e muitos anos de vida. Com essa alegria. Com essa turma toda. Em nome meu, do Dudu e do Luiz. Tá bom? Beijão. Tchau. João. Melhora logo. Para a gente curtir a vida. Temos muito que comemorar. Tio João. Melhora logo. Melhora logo. Para a gente brincar. Para a gente brincar. Eu só quero simplesmente que Deus dê a benção ao Jonathan. E a cooperação dele seja o mais breve possível. E que a proteção do nosso pai. Esteja sempre com ele como sempre esteve. Amém. Eu quero realmente desejar que a recuperação dele seja o mais rápido possível mesmo. Que ele possa voltar a ser realmente aquilo que ele sempre foi. Não que ele tenha deixado de ser, mas que ele continue sendo aquilo que ele sempre foi. Parabéns, Jonathan. Que Deus te proteja. E que deve ser estar junto. Parabéns, Jonathan. Tudo de bom para você. Sara e logo. Meus agradecimentos a cada presença aqui. Vocês são sempre o bem que vocês me fazem. Que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. E no próximo eu vou estar totalmente estabelecido. E vamos repetir tudo isso de volta. E cada um que crê nisso, diga amém. Parabéns pra você, nessa lágrima querida. Muitas felicidades, juntos anos em vida. O Lico Jonathan é nada. Um gol. Então como é que é? É benção, é benção, é uma porção de benção. É glória, é glória, é uma porção de glória. Feliz aniversário, junto com os céus. Muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus. Que Deus resplandeça em vós a sua luz. E toda a sua vida, bem feliz, possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie. E te ajude a caminhar. Nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te guie. E te ajude a caminhar. Nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Feliz aniversário, junto com os céus. Muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus. Que Deus resplandeça em vós a sua luz. E toda a sua vida, bem feliz, possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie. E te ajude a caminhar. Nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te guarde. E te ajude a caminhar. Nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te guarde. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende. Lhe proteste, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar da cinza, se do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem tiver a de falar, Ele é mesmo o escolhido. Vão dizer que você, nasceu pra você. Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá com brinca da palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e mexer surpreendo em você. Ele sabe do que o pensamento você vai dizer. Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel? Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel